Vem cá o balo Vem cá o balo Tem que tirar ele da galhada moçada Tem que tirar ele da galhada Vem cá vem Coisa boa, chamo o cara Vem cá vem Olha a vara como trabalha essa vara Como trabalha essa vara Vem cá se eu roubá-lo Vem cá se eu roubá-lo Não foge não cara Não foge não Vem cá rapaz Vem cá seu roubá-lo Coisa boa Vem cá seu roubá-lo flecha Que briga moçada Mais uma Calma, calma, calma Calma, calma Só quero te mostrar Já vou te soltar Tirar logo um anzol aqui de você Anzol Amarão monster Vem cá vem Quero mostrar para você Quero mostrar para você E já vou soltar você Olha aí Mais um belo roubá-lo Olha aí Coisa boa Quando você acha o peixe A pescaria fica muito gostosa Porque você arremessa ali Já contando Que ele vai bater naquele momento Não, não bateu Vai bater na próxima Não bateu Até que ele bate Então fica muito legal essa brincadeira Vamos lá Vamos atrás de marcha E aí E aí Roubalo Carro Balinho Pula É pequeno Mas está valendo Meus amigos É pequeno Mas está valendo Vem cá vem Camarão verde Colocamos o camarão verde Agora O peixe pegou O peixe sadiu Vai lá Bom demais Olha aqui moçada Você fixe o camarão Aqui na frente Vai passando O anzol Chega bem aqui Você roda o anzol E esse camarão Tem uma abertura No meio Você já ferra Aqui E ele fica Dessa forma Aqui Bom para você Jogar na galhada Pessoal A gente encontrou O peixe Nessa lateral Aqui Aí eu estou Subindo Com elétrico Chego lá Na ponta Começo a bater E vou descendo E aí Está saindo os peixes Quando você Encontra uma água limpa Numa situação de pesca Que não está favorável Ou seja A água está suja Em todo canto Um lugar Que você Acha água limpa Normalmente Nesse lugar Você consegue Fazer a pescaria E nesse ponto Aqui A gente está sendo Muito feliz Estamos pegando Bastante peixe Então Tem que insistir Continuar Aqui Até a água Continuar Dessa cor Porque às vezes Também Você começa a pescar A água Daqui a pouco Começa a correr De vazante E pode ser Que ela suje Aqui Aí a gente tem que Ir para outro ponto Buscar a água limpa Pescaria de robalo É muito isso É você buscar A água limpa A água apropriada Que o peixe Está comendo Vamos lá Vamos bater Nessa lateral Aqui Vamos ver Se a gente acha Ele aí Para mostrar Para vocês Vem para cá Vem para cá Vem para cá Peixe Sai do enrosco Vem Olha Como é forte O robalo flecha É molinete Aguenta aí Molinete Aguenta aí Molinete Olha como briga Aqui Molinete Evox Mil Esse é bonito Hein Tô vendo Só as cabeçadas Deve brigar No fundo Deve brigar É Peixão Tomadinha Olha a varinha Como trabalha Aí É forte Meu amigo É forte Ele cansar Legal Legal Tá Vem Tá brabo ainda Tá brabo ainda E aqui A gente pesca E a gente Também pega Passaguar Cara Para esse lado Aqui Aê Robalão Evox Mil Evox Mil Que peixasso Meus amigos Que peixasso Meus amigos Olha lá O tamanho Camarão aí Camarão Monster Da linha Offset E o cara lá Olha o grandão Bom demais Hein Rani É legal Quando a gente Encontra esse peixe E o Ranieri Estava falando Estava com saudade Dessa pescaria Rani Verdade Ranieri Que é nascido Na água salgada De Curuçá Também gosta Desse peixe Aqui demais Gosta dessa pescaria Maravilha Dá uma pausa Só para a gente Registrar uma foto Desse peixe Já já a gente volta Aê Mostrar mais uma vez O cara Aí Olha o bala Flecha Bom demais Hein Litoral paraense Tem muito peixe Moçada Muito peixe Se você quiser conhecer Litoral paraense Entre em contato Com a 80UP A gente trava você aqui Olha lá Repia cara Vai Vou embora Para casa Vou embora Para casa Bom demais Bom demais E aí Música o carro bala o carro bala o flecha não pula não o molinete evox trabalhando cá peixe o molinete mil aqui para trabalhar trabalhando o balão roubalo flecha o roubalo flecha meus amigos não cura não cara mata do coração ae molinete evox mil varahammer 5.8 20 libras linha x4 35 libras e olha lá o cara meus amigos peixe 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 que saudável robalo robalo pegou no molinete evox mil brigou bonito esse cara hein brigou bonito robalo flecha é um peixe gostoso de você pescar né olha que a gente está numa caça não só do robalo eu e o roninho a gente está numa caça de água limpa não tá fácil mostra aqui o cara indo embora bem devagar bem devagarinho bem devagarinho bom demais a gente está numa caça por água limpa bem difícil um dia com muito vento um dia onde a gente precisou realmente colocar aí bastante técnica no trabalho da isca diminuindo a bitola da linha aumentando o peso do bullet fazendo de tudo para encontrar peixe mas o bacana da pesca está querendo robalo é justamente isso são várias variáveis e o cara quando ele começa a aprender a triplar essas variáveis ele começa a pegar peixe valeu honey e você que assistiu o programa de hoje não esqueça o programa pura pesca sempre está atrás de peixe na ponta da linha para vocês curtirem aí até o próximo programa tchau tchau